Olá, taurinos! Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vinda às minhas redes sociais. Todas elas Ciganinha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook e TikTok, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que a espiritualidade traz para vocês. Como vocês já vêm me pedindo há algum tempo, deixa eu só beber uma água. E eu tenho feito para vocês, taurinos, o número da sorte. Aqui, eu vou trabalhar de forma diferente dos outros vídeos. Vou trabalhar com o meu oráculo do poder, tá? Aqui tem alguns animais que eu adaptei, como a pantera eu coloquei para o leão, né? A fênix eu coloquei para o peru, tá? E assim vai, tá? Então, assim, aqui eu vou falar para vocês o número, até porque dentro de uma loteria ela vai do 01 ao 00, né? Que são os grupos dos bichos. Desculpa. Que são os grupos dos bichos, tá? E aí, aqui você vai ter aí mais ou menos uma noção do que você pode jogar. Esse vídeo normalmente vai valer aí dentro do tempo de uma semana. Eu não sei se eu vou conseguir ter tempo aí para postar, né? Mais vídeos desse, tá aí? Para vocês, tipo assim, duas vezes na semana, porque eu tenho muitas redes sociais. Então é Facebook, Instagram, TikTok, tá? Então termina tomando o meu tempo e ainda tem o canal lá, Contos do Tarô, né? Que por lá você consegue aí toda... Me contar a sua história, me contar um pouco da sua experiência de vida. E aí, no final, eu faço uma tiragem para você, tá bom? Você pode me mandar a sua história pelo e-mail, né? Contos do tarô ou roubagemail.com, tá bom? Então vamos lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo, Touro, tem aí o link do app Bicho Mania, tá? É um app que tem uma contação muito boa para você fazer o jogo do bicho. Eu não estou induzindo a ninguém. Cada um faz o que quer, tá? Então, e eles são seguros, eles pagam direitinho, é de confiança, tá bom? Então você pode fazer também. Só entrar, clicar aqui no link, isso vai ser direcionado para a página. E aí, pode tentar aí a sorte, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui seis bichos para o signo de Touro. Elemento Terra. Cabra, os taurinos. Pulou a mesma coisa de Ares. Cabra, olha. Cabra, mais um. São cinco, vamos lá, universo, vamos lá. Ciganinha. Águia. A cabra é do grupo seis, a águia é do grupo dois. Cada animal, ele tem um grupo e cada grupo contém quatro dezenas, tá? Ou seja, quatro números. Tô molhando minha mão aqui na água, mas não tá dando, não. Deixa eu botar até colocar água. É porque também ela não pode ficar muito molhada, porque senão molha a carta, né? Mas eu tô tentando umedecer. Mais um animal para o signo de Touro. Mais um animal para o signo de Touro. O canguru, ele vem como um avestruz, né? Como eu falei no começo, alguns animais aqui eu tive que adaptar, porque não são todos que tem no Oráculo do Poder. Então, aqui a gente tem o grupo seis, o grupo sete, o grupo quatro, a borboleta, né? E o veado, que é o 24, tá? Mais um, mais um universo para o signo de Touro. 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 cobra cobra é o número 9 ah, o grupo 9 deixa eu botar pra cá então agora vamos com o baralho cigano para ver os números tá? vamos lá número 4 número 4 é avestruz é o que saiu ali pra vocês como pode ser também o 40 ao contrário, aí é coelho, tá vendo? já não saiu pra vocês número 3 também é avestruz tá confirmando aí pra vocês o avestruz quem quiser jogar pode ser o número 30 também que aí já entra o camelo tá? vamos lá número 27 27 é carneiro tá? como pode ser o 72 também tá? que aí pega o porco número 13 mais uma carta aqui é o 13 pode ser o grupo do galo né? como pode ser também a borboleta e pode ser o 31 que é camelo também tá? igual aqui ó duas vezes tá? o camelo veio aí apesar de não ter vindo ali mas veio aqui tá? gente, pulou muita carta só quero mais uma tá bom? vamos lá aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link tá? para ir para o app ou site bicho mania é um é um aqui veio o 33 tá? que é o 33 é a cobra tá? então aí vocês podem invertir né? veio que veio o seu grupo veio confirmando também como veio o avestruz né? também confirmando tá? e a borboleta tá bom? clica aqui embaixo na descrição do vídeo vamos ver agora a mensagem do universo para vocês tá bom? na descrição do vídeo para e clica no link vai ser direcionado para o app né? bicho mania você joga sozinho não precisa de ninguém é muito fácil a cotação deles é boa e alta e paga direitinho tá? e lá sai tudo direitinho você joga o próprio site fala para você explicando se é se você ganhou ou não tá? o valor quanto você ganhou é super fácil de sacar também tá bom? vamos lá touro conselho para touro em relação aos números da sorte palpites o que vem para touro de um modo geral gratidão universo aguarde uma informação importante é que ela tá com oráculo pra quem não sabe oráculo é tudo aquilo que traz pra gente uma mensagem né? como eu falo já falei aqui várias vezes eu também faço leitura na fumaça e aqui ela tá fazendo a leitura na fumaça né? ela tá vendo então tem alguma informação importante aí touro que você precisa guardar pra você e o outro é o grande mestre aprenda as experiências espirituais aqui veio um pombo né? é voando pombo branco trazendo a paz trazendo equilíbrio pra você né? trazendo a sabedoria tá? o bicho aqui mais próximo do pombo assim que voa mesmo é a águia né? então pode ser que seja também muito bom pra vocês aí tá? é essa sugestão aqui tem uma cobra ó mais uma confirmação pra vocês tá? então quem sabe então aqui o conselho que eu tenho pra dar pra vocês é ouça a sua intuição ouça o seu coração tem alguma coisa aí que você precisa guardar pra você pode ser algo que você vai quer iniciar pode ser o seu jogo de apostas né? de repente você fala pra alguém você tá sendo intuído né? você tá aí com aquela mensagem na tua cabeça aquela coisa na sua cabeça muito forte e de repente você fala pra alguém aquela pessoa joga e ganha isso já aconteceu comigo várias vezes é ou então é alguma coisa que você quer iniciar e você não tá dando vazão então a melhor coisa que eu indico a vocês é guardar pra si mas também se conectar aí ao universo o universo é que traz a palavra pra gente que traz as mensagens né? e agradecer sempre Taurino tá bom? então espero que vocês tenham gostado se você gostou coloca o hashtag e-mail coloca um coraçãozinho amarelo se inscreva no meu canal compartilhe pra que chegue a mais pessoas tá bom? me siga aí me siga lá no Instagram no Facebook no TikTok também é onde eu faço live e lá no Contos do Tarô quem sabe você pode me contar a sua história e aí eu também gravar esse vídeo passar pra outras pessoas a sua experiência e elas acabarem também adquirindo ou aprendendo algo diante da sua história isso é muito importante tá bom? boa sorte pra vocês clica aí no link conheça lá o Bicho Mania tá? é... e veja aí os resultados aí que podem vir pra vocês e depois me conte aqui se você ganhou se deu certo tá bom? boa sorte beijos de luz tchau 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 tchau